Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegar a para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho estou aqui, vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente Ele não falhará Deus cuidará Semei os bons frutos E colherá Vitória Glórias Vindas do céu Não manchas Vestes Ele é fiel Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez